Olá, o TV Escola sobre a História Política de Minas Gerais está começando. E hoje você vai recordar que a região central da Capitania das Minas Gerais viveu uma série de conflitos com a decadência do ouro. Isso resultou no fato de muitas pessoas se mudarem para o campo, principalmente o sul de Minas, até que aconteceu um dos fatos mais importantes da história do Brasil. A família imperial e com ela toda a burocracia portuguesa se mudaram para a colônia mais rica em 1808. Pronto, acabei de mandar uma mensagem para o TV Escola. Tenho observado que muito pouco se fala sobre a vinda da família real nos livros. Por que será? A vinda da família real para o Brasil em 1808 foi reduzida na historiografia ao efeito de causa e consequência, mas na verdade modificou profundamente as relações entre os colonizadores e colonizados, com impactos que persistiram durante todo o século XIX. A família real veio para o Brasil graças ao espírito imperialista de Napoleão Bonaparte. O governante, depois de ter reconstruído o Império Francês após a Revolução Burguesa, ameaçou invadir Portugal em 1808 para obrigar o país ao bloqueio continental ao inimigo Reino Unido. Com a recusa portuguesa de ceder ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, a família imperial teve que vir para o Brasil e não veio só o rei e a dinastia Orleans e Bragança, mas toda a burocracia portuguesa que formava a corte. Eram aproximadamente umas 1.500 pessoas na cidade do Rio de Janeiro, uma mudança e tanto na rotina da cidade e das vilas próximas. Eu achei que foi péssimo, né? Porque eles estavam acostumados a uma vida muito tranquila, de repente uma aglomeração muito grande de pessoas, então deve ter causado vários transtornos. A primeira impressão que eu acredito que tenha sido foi de espanto, né? Com toda aquela pompa toda que existia em Portugal na época, né? Eu acho que foi um misto de curiosidade, fascinação e medo. Uma invasão, de uma certa forma, porque ia sofrer várias transformações dentro aqui da nossa colonização. Uma delas foi a própria escravização. O primeiro grande impacto foi a mudança de tanta gente. Também podemos supor que houve um certo deslocamento do imaginário, já que nossa história passava a fazer parte da história de Portugal. Neste momento, nos tornamos mais europeus e menos americanos. Passamos a fazer parte do conceito de nações civilizadas. Nunca é demais lembrar que a colônia em fins do século XVIII e início do XIX tem população semelhante à de Portugal, entre 3 e 4 milhões de habitantes. Com esse fato histórico, tornamos-nos europeizados. Gasta essa transmigração da alma portuguesa, que aqui chegou e se estabeleceu. Criou-se uma corte, uma cultura singular no Rio de Janeiro, que teve um impacto imenso no sul de Minas Gerais. A massa humana que chegava com a família imperial ao Rio de Janeiro em 1808 teria que se alimentar todos os dias. Portanto, era necessário um abastecimento de gêneros de primeira necessidade o tempo todo. Era a corte, capital do Império Português, que embora no início do século XIX, estando já decadente, ainda tinha uma força política muito grande, pois vivia-se o antigo regime de uma monarquia absolutista. Data daí a conformação geográfica do sul de Minas, pois houve uma migração interna em que quase toda a população foi criar porco, galinha, produzir queijo e tocinho, ali no sul de Minas, incluindo a zona da mata. Tudo isso para abastecer o Rio de Janeiro. É por conta desse fenômeno que Minas Gerais passa a ter característica rural e deixa o modelo urbano característico do século anterior. Os tropeiros passam a ser elementos importantes do comércio interno e criam uma elite agrária muito forte em Minas Gerais. Em 1815, antes portanto da independência do Brasil, nos transformamos em Reino Unido a Portugal e Algarves, graças a um congresso em Viena, logo após a derrota de Napoleão Bonaparte em Waterloo. Neste congresso, a aristocracia europeia buscava se reorganizar no continente, contando com o apoio de todas as dinastias existentes na Europa. Houve uma pressão para que o governo português retornasse seu curte ao continente europeu. Mas D. João VI decide ficar no Brasil e transformar o país em parte do Reino Português. Então, nós estamos inseridos até a medula na história portuguesa, já que éramos, a partir de então, sede da metrópole. A periferia torna-se o centro do Império. Foi uma mudança significativa também no imaginário dos portugueses que se sentiram meio derrotados, não é? Foi sim. Tanto que em 1820, toda a Europa vinha sendo varrida pelos movimentos liberais e os portugueses não ficaram fora desses ventos. Na Revolução do Porto de 1820, forçaram o rei D. João VI a voltar para Portugal, pois do contrário, eles fariam de Portugal uma república, exigiriam um novo pacto com uma Constituição e passariam a obedecer a essa Constituição e não mais ao rei. Diante da ameaça, D. João VI retorna a Portugal. E os liberais querem que o Brasil retome a sua condição de colônia. Foi a gota d'água para se falarem na independência do Brasil, que foi declarada dois anos depois com a manutenção da própria dinastia dos Orleans e Bragança com seu herdeiro, D. Pedro I. Que interessante aprofundar na passagem da família real pelo Brasil-colônia e constatar que estávamos intrinsecamente ligados à história de Portugal. Mas nem aqui no Brasil, nem na Europa, o rei já não mandava mais em tudo. Mas no Brasil a monarquia ainda é de alguma força. Apesar disso, as monarquias se reorganizam. E com o liberalismo, já não há mais espaço para as monarquias absolutistas, nas quais o rei mandava e desmandava, tendo direitos sobre a vida de todos os seus súditos. E as relações privadas e públicas eram tênues e mescladas. Há um movimento político internacional para que os monarcas respeitem os textos constitucionais. É o constitucionalismo. Mas esse é um assunto que nós vamos ver na nossa próxima teleaula. Música Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá! Música 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 Música